E aí galera, aqui é o Abyssincio, que manda um episódio nessa série de divulgação de server. Eu tô no vaspcrash.hostgamerbr.com 2.26975. Ele é o server Survivor e também tem PVP mina. Eu tô aqui com a gente, fala aí a gente. Fala aí galera, a gente põe na área e vamos comer. Galera, antes de começar a mostrar o server, não esquece aí na descrição, tem o site da Rússia das Maniquelas, que você compra seu hostzinho lá. O suporte dos caras é via Skype, então entra lá, é do Michael Fiável, então vamos que vamos. Vamos fazer o pergur primeiro antes de mostrar o server aí. Quero terminar esse pergur aqui, porque eu tô irritado já. Aí, eu já caí já, quebrei as pernas já. Tem uma placa ali que dá pão. Caraca, eu fiquei lento na hora que eu cobri as pernas. Ah não, tá certo, eu tenho que pegar o pão aqui. Pega o pão, né? Cacetinho. Vou pegar um monte já, porque você não vai dar pra dar esse peixe de negócio não. Deixa eu ver. Se você é igual aquele modelo do DayZ, né? Quebrou a perna e você fica desse jeito. Meu amigo tava lento. Ah mano, é sério que eu não consigo passar esse parkour e faço aqui? Tem outro parkour ou é só isso aqui? Deixa eu ver. Não, acho que é só esse. Tem que passar por ele pra chegar nos outros. É tudo emendado no outro. Nossa, foi mal. Eu tô aqui na cabeça do Creeper. Eu tô chegando aí também. Nossa, e agora pra onde que eu vou? Ali na parede? Ah não, deixa eu ver. Ah, acho que é essa folha aí, ó. Não, é na parede aqui, ó. Ah, vai se fuder, eu não consigo passar em parkour de lado, mano. Escadinha é uma bosta. É horrível. É horrível, você tem que pular de lado e fazer um 360 pra dar certo, você tá maluco? Olha Skywars, mano. Caraca. Fizeram o Skywars, entra no Skywars aí. Entra aí. Aqui já. Tá, a ideia é segundo pra começar. Eu nem tinha visto Skywars no server, porque, tipo, não é portal nem nada, é só uma plaquinha ali. E começou com duas pessoas ainda. Ah, tá bom, né? Melhor que... Bem loucura. Eita, preparado pra morrer. Ih, ele vai matar o quê? Vem aqui. Tá com arco? Não. Tem só meu ovo pra você. Ah, que dó. Quando você arrumou pedra? Você arrumou nóis, né, cara? Nóis sempre acha as pedras. Deixa eu pegar aqui o balão. Não, esse funciona o bug. Não, não funciona. Não funciona. Esse bug, não funciona mais nenhum server? Sei lá. Ei, ei, eu... Ah, que puta, cara. Enjurrou sangue ali com esse gatinho ali. Deixa eu ver. Ah, não, eu entrei de novo. É, bizonho. SW Livre. Deixa eu sair antes. Então, SW Livre. É, sei lá, 10 score. Você ganhou o gudeiro? Não, dinheiro, tô falando. Dá barra morre aí. Nossa, continua pobre ainda. Tô pobre? Só ganha esse corte. Vem pra cá, ó. Vamos ler. Ah, pra cá que é os esquemas, galera. Esse aqui é o verdadeiro server, divulgação de server. Você pode ver se tem um agente e um cara perdido. O cara passou por nós e desumiu. Aqui é o PVP Mino e aqui é o Survival. Vou mostrar o PVP Mino primeiro. Vambora. Aqui eu ganho um monte de poçãozinha. Você tem poçãozinha aí? Não, não tem não. Também. É que eu já tava, já. Eu tinha catado sei lá onde que veio pra mim. Aqui é o PVP. Tirar os seus rachos, essas torrezinhas maluconas. Vou te matar. Mata não, cara. É uma solução. Tem como voltar aqui se descer ali? Acho que sim. Tem umas escadas aqui, ó, no canto. Já morrendo dá pra você fugir, galera. Foge e entra aqui no portal. É, tá de boa. Aqui é a Mina VIP, a Mina e a Mina de Madeira. Vou mostrar a Mina primeiro. Aqui na Mina aqui do lado, dá pra você pegar aqui já. Pega só. Vou pegar aí tem. Pô, tem Dima aqui já, é sério? Dima? É, eu acabei de achar uma Dilma aqui. Olha aqui uma Dilma aqui de novo. Ah, realmente, olha. Vamos ver. Nem igual, acho que não é tão... Olha lá, lá em cima tem também, ó. Caraca. É, mas é uma também, tipo assim, pontos, alguns pontos aqui tem. É, aqui, ó. Aqui nessa reta aqui tem um monte, ó. Nossa, era que eu tava pegando, resetou. Ah, apareceu uma aqui do lado, ó. Ah, tem uma aqui também. Pega, só esperar resetar que você pega uma de Dilma. Fica um monte, uma perto. É, tem uma ali em cima, assim, ó, em cima da sua cabeça ali, ó. Acabei de pegar aqui. Deixa eu ir pra cá. Ah, nossa, vai ficar o dia inteiro pegando Dilma aqui. Aqui, você veio pra quê esse negócio? Deixa eu ver. Por que tem essa escada, se não vai dar pra chegar ali? É, o que que tem? Acho que deve ter alguma coisa ali na ponta. Ah, tem um vidrinho aqui, ó. Ah, é pra chegar aqui mesmo. Ó, passagem secreta. Deixa eu pegar mais uma de Dilma aqui. Que louco. Descendo aqui é mais fácil pegar um monte. Aqui já aparece, ó. Vai descendo. Nos outros só tem na parte de baixo, só. É, você vê a remarreta aqui, tem um monte, já vai descendo tudo, já. Deixa eu ir aqui. Só tem uma aqui embaixo. Aqui tem outra. Pro, aí já vai ganhando cada um dos outros, já, né? Nossa, é bom do vidro que dá pra olhar onde tem outra. Agora que entendi o que você falou. É isso que eu falei, ué. Dá pra você ver assim, você vê uma reta que tem um monte. Ó, aqui, ó. Na terceira aqui já tem Dilma. Ai, já peguei. Tô com 10 já, acho que dá pra fazer um... Tá, eu tô com 4. Um armor já, um armor só pra uns tantinhos, né? Vamos descer aqui. Vamos mostrar o resto. Aí entrou mais um cara, ó. Nossa, eu descendo na suave aqui. O rapaz se joga lá de cima, lá. É, mas eu não tava dando. Esse não gosta da vida. Deixa eu ver aqui. Aqui é pra você vender e comprar. Pra você vender, quer dizer, você vai vender tudo aqui. O que tem pra comprar aqui? Aqui nada, né? Você vai vender ou bloco, quanto só diamante ou esmeralda ou azulzinho ali, tá vendo? Porque eu esqueci o porro do nome. Lápis azul. Minésia frenética que tá me correndo por dentro. Ah, tem 62 dólares. Você já vendeu já? Entendi. Não vendeu mesmo, porque eu tô cheio de poçãozinha. Vendi 4 Dilma. Vamos lá do lado aqui de madeira. Vai, vambora. Deixa a saída aqui. Tá aqui. Cadê o negócio? Aqui. Aqui tem como você pegar o machado, mas... Cadê onde você vende? Você vai vender lá na loja, lá do Survival. Você só pega, não vende mais. Você pega madeira pra você fazer a sua casa lá no Survival. Não, mas acho que lá você vende no Survival, lá tem pra vender madeira. Os caras se esqueceram de colocar aqui, né? Deixa eu ver, dá uma volta, não tem nada. Aqui os caras tá em desenvolvimento, tá vendo lá? Tem uma madeirinha lá em cima, perdida, ó. Aham. Né? Vem pra cá, ó. Entra aqui. Encantamento. Precisa encantar os esqueminhos. Deixa eu ver com os que. Nossa, nem vi você entrando, hein. 7 mil. 7 mil pila. Pelo menos não é mais de 10 mil. É bem assim mesmo. Vambora. Aqui, pra lá eu já mostrei pra vocês. Vamos ver se vocês conseguem entrar caminhando pra Bina VIP. Não, não dá. Nossa, um monte de fumaça aí. Explodiu o negócio. Mas é folgado. É. Fumaça, não é nem na água. Vamos aqui no survival. E eu entrei no ruim aqui também. Você errou o survival, cara. Errei. Eu entrei no spawn. Onde tem survival aqui? É do lado dele. Do lado daí, onde você tá? Ah, eu tenho que sair. É, mas é lógico, meu filho. É tudo o spawn. O spawn, você vem pra cá. Tá aqui, hein. Não achou isso? Não achou? Não, tá aqui já, tá aqui. Ah, tá. Ali tá, né? Vamos, peraí. Vou mostrar primeiro a loja. Informações e regras. Vem pra cá. É que eu tô sendo. Vamos ver. Ah, aqui são as regras. Precisa ir que ir a... Olha, vai ter jobs, mano. Tem jobs? Vou não colocar ainda. Jobs. Não, vou colocar ainda. Vamos colocar. Vou subir aqui. Ah, legal? Tem desenvolvimento aqui. Sempre. Aqui é o shopping. Aqui você compra os equipamentos. Espadinha, diamante, árvore, minérios. Além das comidas. Quanto é a comida aqui? Nossa, bem justo, né? Você compra por 50, vende por 50. Isso que é preguiça. Você arrependeu da compra, é só vender. É, lógico. Você não tem dinheiro suficiente. Caramba. Tá caro, espada. Tá bom. Tá. Quero você repórter, que os caras vão colocar ainda. Tá vendo? Mas aí serve o Survive, você sabe como que é, né? Survive, você passa, sai dessa área aqui e vai destruir todo mundo. Mata todo mundo. Já era. Já era. Olha o campão. O campão aberto que tem aqui. Vai falar que isso não dá pra matar um monte de gente. Caramba. É a galera aqui que fizeram o negócio ou foi bug de Chunk? Nossa senhora. Uma casa aqui. Você foi quatro coração. Tem como destruir a casa? Deixa eu ver. Ai, tem uma arma aí. Os bacon. Tem? Tem. Então, é a casa que não tá protegida. O mongolóide colocou... Aqui tem uma cavernosa aqui. Eu acho que é uma caverna. Não, é só o começo de uma caverna. Esse cara só tentou começar o negócio. Ah, às vezes era do bug, né? Deixa eu ver. É, como vocês podem ver, tá tudo só vizinho o server. Já deu tempo já, né? Eu vou mostrar. Acho que não tem mais nada pra mostrar. Acho que tem um bocado. Esse rio gigante aqui. Caraca. Kit NB? Deixa eu ver. Kit Noob. É a Kit Noob. Kit... PVP. Kit PVP. PVP. Ah, tá. PVP. Não, não é com o Maelsco também. PVP, arco. Não, é só o Kit Noob mesmo. Ah, tá bom. Mas não colocaram os equipamentos pra pegar o negócio aí, não deu errado. Aqui tem PVP? Vem aqui. Tem. Que isso, ó. Olha o tanto de sangue que jorrou de você. Você viu? Dá pra fazer tudo laguinho daquele líquido do lado, pô. Só sangue, só. É. Dá um adeus pra galera aí, ó, gente. Então é isso aí, galera. Falou aí pra vocês. Até mais. Valeu, galera. Não esquece de gostar, se 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 inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal. Curta o FFP, segue no Twitter e falou, galera.